Bota o hino Agora bota o casar-casar, criatura, vai É o casar-casar, por favor Ajuda ele aí, por favor, Dodinha Bota o casar-casar aí Ele é alvo e roubo, não é que ele tira não Ô menino, ei Bota o casar-casar Bota o casar-casar, bota, bota, bota Vamos mandar mensagem pra tirar lango-lango Tá comprando na briga, viu? Vamos mandar mensagem pra tirar lango-lango Vê o que eu tô dizendo Vou botar uma foto de lango-lango aqui O pessoal vai correr atrás dele Será que? Não, faço não com o bichinho Ó, vamos lá, gente O primeiro Primeiro vamos começar, inclusive Com o que foi mais importante Da final, né? O local Só ontem a Federação Pernambucana Confirmou oficialmente Anunciou oficialmente Que o jogo vai ser nos aflitos O horário também foi confirmado Quatro da tarde Tá certo? E o que que acontece? O Nauco tomou algumas medidas Pra tentar evitar aglomeração Em frente ao estado dos aflitos E a polícia militar também Montou um esquema de segurança Especial Pra evitar aglomeração Nesse domingo Tá? Quem tá com a gente ao vivo E traz todas as informações É o repórter Arthur Tigre Tutu Manda bala aí, Tutu Qual é a história? Fala Edu, boa tarde pra você Meu amigo Boa tarde pra Fabão aí Pra todos que estão assistindo Ao jogo aberto Pernambuco Olha, hoje eu vim aqui Pra sede do Náutico Os aflitos Rapaz, eu vim pra falar Como é que vai ser o esquema Durante o jogo No dia do jogo, né? Quer dizer, a partir já de amanhã Porque eu conversei agora há pouco Com o gerente de patrimônio Aqui do estádio Ele disse que é o seguinte A partir de amanhã Oito horas da noite Vai fechar tudo Tudo vai estar fechado O torcedor não vai ter acesso A sede O que é que acontece? A loja Que vende aqui os artigos Do Náutico Vai estar funcionando Até o domingo Meio dia Abre às oito Fecha de meio dia Mas lá dentro A partir das oito Da noite de amanhã Restaurante não vai funcionar Vai estar tudo fechado Daqui pra lá Beleza? Agora pra tentar ajudar Inclusive A evitar qualquer problema Durante o jogo Ou momentos antes do jogo A polícia militar Vai disponibilizar Um efetivo De 179 policiais 167 deles Vão ficar aqui ao redor Do estádio dos aflitos Pra manter a ordem Tá? Doze vão estar Em patrulhas motorizadas Nas estações integradas De passageiros E também Nas estações de metrô Então só lembrando Não adianta O torcedor Querer vir pra cá Por exemplo Acompanhar A delegação do Náutico Porque não vai rolar Jogo Domingão 4 da tarde Sede fechada Então pra assistir o jogo Em casa Relaxando Não adianta Vem aqui pra sede Fechou? Vai com você aí Edu Tchau Tchau Tchau